Um balanço divulgado hoje mostra que as operações Sentinela e Ágata dos Ministérios da Justiça e da Defesa aumentaram a apreensão de drogas, cigarros e bebidas nas áreas de fronteiras do país. As operações fazem parte do Plano Estratégico de Fronteiras, lançado em junho do ano passado. Em um ano e cinco meses, a Operação Sentinela, coordenada pelo Ministério da Justiça, apreendeu 350 toneladas de drogas. Essa quantidade é quase 330% maior que a apreendida entre janeiro de 2010 e maio de 2011. Já o volume de dinheiro apreendido é seis vezes maior. Passou de R$ 1,7 milhão para mais de R$ 10 milhões. A quantidade de cigarros apreendidos subiu quase 655%, chegando a R$ 16,2 milhões. 16 mil quilômetros de fronteira, entrecortados por terras indígenas, florestas, cidades, é realmente um grande desafio. Agora, esse desafio está sendo superado, os números são muito positivos e, portanto, há uma animação, tanto minha como do Ministro da Defesa, Celso Amorim, demonstrando que essa integração dá certo e nós estamos conseguindo, cada vez mais, fazer uma fiscalização melhor da nossa fronteira. Já a Operação Ágata, coordenada pelo Ministério da Defesa, realizou vistorias em cerca de 319 mil veículos, inspecionou 222 aviões e 5.681 embarcações. Além disso, quatro pistas clandestinas de pouso foram destruídas e apreendidos quase 20 mil quilos de explosivos e 11 mil quilos de drogas. É muito importante que os nossos vizinhos não só sejam avisados, mas sejam chamados, inclusive, como tem sido, convidados a participar, isto é, fazendo algo parecido do lado deles, o que dificulta, inclusive, o trânsito de criminosos, ou, pelo menos, a observar enviando oficiais para as nossas operações. Até 2014, o governo pretende investir 134 milhões de reais para montar o sistema de radiocomunicação. Esse sistema vai ajudar na fiscalização e a inibir crimes nas fronteiras.